Boa tarde, boa tarde a toda a população de Alto Garças, me chamo Camila Dumont, estou aqui concorrendo a vaga de conselheira tutelar pelo nosso município de Alto Garças para o dia 1º de outubro de 2023, sou filha de Alto Garças, nascida e criada aqui, peço a todos um voto de confiança para eu conseguir entrar para fazer compor a mesa da conselheira tutelar, eu tenho alguns trabalhos prestados no município com crianças, já trabalhei na creche por 8 anos com crianças trabalhei 8 meses no Sejupa com crianças e adolescentes, faço parte de projetos com crianças no futebol, no Kids Garcinha, no GFC, tenho um pouco de experiência E Camila, por que você quer ser conselheira aqui do nosso município? Ai Luiz, eu quero ter oportunidade, quero que a população me dê uma oportunidade de ser conselheira, porque eu vejo muita negligência, vulnerabilidade com as crianças do nosso município quero tentar ajudar, agregar nessa ajuda com o conselho tutelar Bom, e sempre importante, são aí 12 pessoas na disputa para esta vaga, e qual que seria a diferença da Camila nessa disputa? Minha diferença? A minha diferença é que eu quero, assim, eu não conheço a fundo totalmente o estatuto, mas eu quero entrar para poder conhecer e fazer valer a lei para as crianças e o adolescente ali, do estatuto da criança e do adolescente Bom, Camila, a gente sabe que tem todo um preparo, como você mesmo disse, para estar à disposição da população, estar aqui à frente das câmeras falando com a população Eu gostaria que você nos respondesse de como que você se preparou para ocupar esta vaga de conselheira tutelar aqui do nosso município Bom, Luiz, eu vim conhecer, procurar saber como é que funciona o conselho tutelar, como é que, como é composto por cinco candidatos dessas cinco, se eu puder ocupar uma vaga, já estou satisfeita e eu venho me preparando assim, buscar saber sobre quais são os direitos da criança e do adolescente quais os deveres do conselheiro tutelar E é importante a gente destacar esse papel do conselho tutelar dentro de uma sociedade que é resguardar o direito da criança e do adolescente, que é sempre fundamental e eu acho que é isso que acaba moldando todos vocês que estão aí nessa disputa, né, Camila? Sim, é bom Bom, Camila, agora a gente caminha aí, temos dois minutos e dezesseis Eu deixo o espaço aberto para que você faça aí as suas considerações finais Venho pedir para vocês, quem não tem candidato, para dia 1 de outubro, me dê uma oportunidade Meu número é o 2, quem puder ir lá, as eleições serão na Escola Carlos Couto Será num domingo, das 8 às 17 da tarde Me dê essa oportunidade, me dê essa chance É meu primeiro ano, minha primeira tentativa de entrar no conselho E eu peço à população de Alto Garças, me dê essa oportunidade Bom, Camila, a gente deseja boa sorte para você Temos aí um minuto e trinta e oito Gostaria de te perguntar se a gente pode fechar por aqui Ou se você tem mais alguma colocação a ser feita Não, está bem Muito bem, então a gente agradece, em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação A disponibilidade e eu digo que é uma responsabilidade muito grande Você se colocar à disposição de lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes Como eu disse ontem aí para a sua colega que está concorrendo também à vaga, Janielma A gente reitera esse compromisso que o conselheiro tem aqui dentro do nosso município E obrigado por aceitar o nosso convite Que eu acho que isso é um respeito à população de Alto Garças Que está aí à disposição Muito obrigado Obrigada a você Obrigada 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 Obrigada